A campanha de Natal da Cira foi um incentivo ainda maior para as vendas de final de ano do comércio de andradas. 2020 não foi fácil para as empresas. Iniciativas que estimulam as compras se tornaram ainda mais essenciais. Nós tivemos uma campanha diferenciada. Todos os anos tivemos o carro e esse ano foi diferente. Fizemos o dinheiro, o vale-compras. A adesão foi tão boa quanto se fosse do carro. A gente fica assim, porque foram tantas mudanças que ocorreram nesse ano de 2020 que a gente fica insegura. Mais uma vez nos sentimos surpresos com o bom resultado que tivemos. Com a união dos empresários que participaram e clientes que sempre compram no comércio de andradas, a campanha foi por mais um ano o sucesso. Ao todo somaram mais de 120 mil cupons. Estamos muito satisfeitos com tudo o que aconteceu esse ano de 2020. Apesar de ter sido um ano muito difícil, nós conseguimos atravessar muito bem. Nós tivemos o nosso comércio aberto. Com isso, conseguimos trabalhar. Não foi de acordo com os números que a gente esperava, lógico. Podemos ter a oportunidade de trabalhar. Nós podemos julgar que foi muito positivo. E, com isso, também, nós realizamos mais um ano, toda a diretoria, junto com as empresas que aderem a essa campanha, a campanha de Natal. Onde a gente pode dizer que foi uma campanha muito positiva, satisfatória, onde nós tivemos todos um bom êxito. A associação só consegue realizar essa campanha se a gente tiver adesão dos empresários. Sem eles, nada seria possível. Então, a adesão foi muito boa. Fica aqui o nosso agradecimento a cada empresário que participou, a todas as pessoas que compraram nesses comércios que estiveram presentes durante a campanha. Nós muito obrigada. 2021 começa e a pandemia do novo coronavírus ainda continua. Esse é um fato que deixa todos preocupados. De acordo com a presidente da Associação Comercial de Andradas, se todos tiverem consciência e se protegerem, teremos um ano melhor. Continuamos no momento de incerteza. Passamos o ano de 2020 assim e vamos continuar assim, infelizmente. Mas o que nós temos aqui é que a gente tem uma Andradas consciente. A gente, o comércio é completamente consciente, as pessoas. Então, se cada um fizer de acordo com a responsabilidade, com o que a gente deve fazer de usar máscara, de usar o álcool, de manter o distanciamento, nós estamos vendo que a gente está tendo sim casos. Mas nada que nos deixe preocupados. Então, fica aqui o nosso agradecimento a toda a população de Andradas e pedimos também a conscientização daqueles que ainda não estão acreditando na doença, apesar de tudo.